Hoje eu vou conversar com a doutora Viviane Fernandes, que está à frente aqui na Comissão do Consumidor e nós vamos conversar, principalmente nesse período final do ano, a relação envolvendo o comércio, o Código de Defesa do Consumidor, sempre o consumidor tem que ser ali privilegiado, tem que estar sempre ciente das suas obrigações, seus direitos, enfim, não vamos fazer um bate-papo prazer naquela que... Certo, Sérgio, o prazer é todo meu, prazer estar aqui com vocês novamente e certamente no fim do ano, Natal, começo de ano, férias, o direito do consumidor é sempre invocado, e nessa parte de férias o consumidor tem que ficar atento às fraudes que podem ocorrer quando negocia suas férias, né, quando contrata pacotes de viagem e serviços do gênero. Houve uma mudança brusca e rápida com relação a pacotes, compras e tudo mais, né, nós vivemos, tinha empresas que prometiam passagens mais baratas e não conseguem cumprir porque falta, falta, na verdade, voos, os voos são distintos na hora de as companhias aéreas não conseguem ter esse tipo de preço, enfim, toda uma sistemática ali que se fura, né, e o consumidor, que a gente diz? É, o consumidor ele fica numa posição difícil, por quê? Temos o exemplo da 1, 2, 3 milhas, hotel urbano, o Poder Judiciário está atento a essas situações atualmente, mas o que acontece? O consumidor tem o seu sonho, não é? Fica o ano inteiro planejando suas férias, adquire esses pacotes, essas passagens aéreas com desconto e depois acaba sendo lesado, perde suas férias e depois precisa ingressar com uma ação no Judiciário. O Poder Judiciário tem estado atento a essas situações, mas como é uma situação que gera para o consumidor um dessabor muito grande, o ideal é se prevenir, né? Então nós não podemos nunca esquecer que o nosso código é de proteção e defesa do consumidor, lembrando que a defesa ocorre quando a lesão já se deu, então procuramos o Poder Judiciário, o consumidor procura o Poder Judiciário para reparar a lesão, mas o código também protege o consumidor para evitar que a lesão ocorra, né? Uma das principais ferramentas que o consumidor tem nesse sentido é exigir o seu direito básico à informação, é por isso que o consumidor tem que estar sempre atento antes de contratar os sites de passagens aéreas, de pacotes, a idoneidade dele de uma maneira geral. Então é recomendável que consulte os órgãos públicos, né? Então nós temos, por exemplo, o consumidor.gov.br, nós temos as famosas redes entre os consumidores, né? De mensagens como o Reclame Aqui, por exemplo. Nós temos também o site cadastro turismo.gov.org.br, .gov.br. Lá também todas as operadoras de viagens podem ser analisadas pelos consumidores para verificar a regularidade. Então o consumidor, nessa época, deve se prevenir porque para reparar as férias perdidas, depois ele precisará provavelmente ingressar como ação no Judiciário. A gente sabe, por mais, hoje em dia você tem avaliações pela internet e algumas empresas são bem avaliadas, você tem. Então ainda tem que o consumidor consulte sempre, ele ainda cai, tem esse risco porque essas empresas crescem muito rápido e nem sempre se cresce tão rápido assim, ainda que seja pela internet. Então o consumidor fica meio que até de mãos atadas, né? Ele tem que depois ir atrás dos seus direitos, mas é bem difícil, né? Antigamente você tinha, você vinha procurar uma agência de turismo sabendo e aí você tinha toda, como era um serviço exclusivo, e aí havia um contato entre pessoas, reservas, era mais difícil acontecendo, embora acontecesse, mas mais difícil. Hoje com muito célebre, muito rápido, todo mundo tem a mesma ideia. É verdade, esse é o principal desafio atual do direito do consumidor, porque as relações de consumo, elas têm ocorrido cada vez mais online e não presencialmente, não é? Então, nesse caso, sempre é importante que o consumidor esteja atento à sua segurança digital. Então verificar a idoneidade do site, se tem aquele cadeadinho, cuidado com pagamentos, evitar fazer pagamentos por PIX, por exemplo, do valor integral, sempre ter o registro de todas as negociações, prints de tela, e-mails. E um detalhe muito importante que às vezes o consumidor desconhece, tudo o que o fornecedor oferta, ele é obrigado a cumprir. Então, às vezes, o consumidor tem acesso a itinerários, preços, em folders de divulgação. Esses folders de divulgação, esses panfletos, integram o contrato. Então, é muito importante que o consumidor guarde toda essa documentação para, se necessário, poder providenciar a reclamação posteriormente. E agora, embora o assunto não seja o turismo, mas agora com o Natal, o Ano Novo, as pessoas compram, e muito pelo site também, né? E quais, dentro dessas compras, às vezes o produto não chega, às vezes o produto vê errado. Essa questão, como que você tem enxergado os órgãos de consumo estão realmente protegendo? Há essa obrigatoriedade, se você não gostar, você pode devolver? Porque você tem sites aí que são hospedeiros, e você, às vezes, quer... É um produto bem diferente do que foi anunciado, e aí você precisa... Como é que você... Essa é uma pergunta sempre atual e gera tantos questionamentos dos consumidores. Existem duas situações. Quando nós compramos presencialmente e quando nós compramos à distância, ou seja, online. Quando nós compramos presencialmente, não há direito à desistência. Então, o consumidor, ele só pode trocar aquele produto se o produto apresentar alguma falha. Todavia, se o fornecedor ofertar a possibilidade de troca em 30 dias, desde que a etiqueta esteja fixada, desde que seja apresentada a nota fiscal, Então, o consumidor tem direito a exercitar essa prerrogativa. Então, trocar o produto, ainda que sem falhas, desde que o fornecedor faça essa oferta a ele. Quando nós adquirimos um produto online, então, nós temos, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de desistência em 7 dias. Desistência imotivada. Então, tendo ou não um produto falha, se eu não gostei do produto, eu posso simplesmente trocá-lo, não é? Se, por um acaso, o fornecedor online não entregar o produto, então, isso é bem comum, a oferta não está mais disponível, não é? Não temos mais o produto. Então, como eu falei anteriormente aqui para vocês, a oferta vincula e o consumidor, ele terá o direito de exigir ou o cumprimento forçado da oferta, e aí o fornecedor que vá procurar junto a outros aquele produto para entregar ao consumidor, ou a restituição do dinheiro, ou outro produto equivalente. Isso é importante para as pessoas terem a ciência de quais são os direitos. O nosso ordenamento, o Código de Consumidor, o artigo 49, ele difere um pouco da legislação americana, por exemplo, a legislação americana, que é mais costumeira e é um mercado feroz. Então, essa entrega, como há muito produto, se você não tiver, eles têm uma abrangência maior, mesmo pessoal, ela não gostei, porque é uma concorrência muito maior e sempre foi, né? E o nosso ordenamento ali é mais conservador ali, e aí ela não tem essa, ainda que pessoalmente, você se tem uma restrição para devolução. É também uma questão até cultural, não é? Nos Estados Unidos, né? Todos, já viram até em filmes isso, né? A pessoa adquire, não gostou, troca, pega o dinheiro de volta, não é assim que funciona no Brasil, não. É porque lá também é realmente como há uma competitividade e não é um ordenamento nela, ali é costumeiro. Então, acho que há uma jurisprudência já com relação a essas questões, desde sempre. E aqui não, aqui houve, para você ter a devolução, é como nessas características que você colocou, nesses detalhes aqui. Enfim, eu acho que houve uma evolução muito grande e aí até o nosso ordenamento, ele está se adaptando bem à tecnologia. É lógico que ainda com a tecnologia há muita fraude, ou no caso, empresas que crescem e não conseguem entregar o que é prometido, como foram os casos dessas agências de passagens, dessas empresas que oferecem passagens mais baratas. Eles não conseguem essa, não tem tanta oferta e é muita procura de passagem. Exato, exato. E o consumidor acaba sendo prejudicado, por quê? Vejam só no caso da 1, 2, 3 milhas, não é? Pedido de recuperação judicial. Se não conseguir efetuar essa recuperação, cumprir o plano, então, provavelmente, será decretada falência. E nesse caso, nós sabemos que quem tem preferência para receber o pagamento são os credores trabalhistas, não é? Não é o credor consumidor. Então, realmente, é muito importante que o poder público, as entidades de defesa do consumidor estejam sempre atentas a esse tipo de comércio, de comercialização, porque o consumidor, ele pode ser muito prejudicado à frente caso exista mesmo um pedido de recuperação judicial seguido de falência. Por isso que é bom sempre o consumidor pesquisar. Bons preços são atrativos? São atrativos, mas verifiquem sempre a idoneidade daquela proposta. O Brasil é um país de consumo. O Brasil consome, mas o Brasil também é um país que sempre mexe em crise. O poder de compra diminui, inflação, qualquer que seja. Então, o brasileiro talvez hoje, em razão de viver sempre nessa instabilidade, desde sempre, salvo alguns períodos, ele acaba encontrando meios para poder não cair em golpes e tudo mais. E a tecnologia, eu acho que vem de uma nova geração ainda, que está familiarizado com isso aí, com o celular e tudo mais. Mas, então, a ideia é que com o código, que é um guardião do consumidor, o consumidor possa, assim, se precaver e criar uma educação, até com relação ao consumo. Exatamente isso. Nós temos a chamada lei do e-commerce, que, na verdade, é um decreto. Como nós sabemos, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, mas ele é amplo, ele é genérico, ele é principiológico. Então, nós conseguimos aplicar essas premissas do CDC para proteger o consumidor, mesmo nessas relações online que não haviam sido previstas naquela época. Temos esse decreto do e-commerce, que regulamenta ainda mais a questão, mas ainda precisamos de mais detalhamento, para que o consumidor possa ser ainda protegido de forma mais contundente. Existe projeto de lei sendo discutido sempre para ampliar e atualizar o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido. Mas o cuidado do consumidor e, como você muito bem disse, a educação para o consumo, isso sempre vai ser primordial. É, mas é importante, realmente, porque está sendo imitado, como você me colocou, nós nos baseamos através dos princípios do CDC, que são, é muito, talvez uma das melhores legislações do mundo, com relação ao Código de Defesa. O problema é sempre o costume dentro do Brasil. Então, e sempre está surgindo com a tecnologia, novas modalidades que precisam ser engolamentadas. O Airbnb é um, claro, situação dessa, porque é um site, é uma coisa. Então, e aqui a gente não tem essas questões. O Brasil também tem um problema de competitividade, às vezes aparece só duas empresas para um segmento gigante e só vira quase um monopólio. Então, essa é uma coisa que eu acho que o Brasil precisa, nessa expansão e nesse conhecimento com relação à defesa também, aprimorar alguns segmentos que podem ser encaixados pelo quadro consumidor. É verdade. O consumidor hoje, ele está, ele tem à sua disposição diversas formas de pagamento, temos pagamento pelo WhatsApp e realmente de aquisição de produtos e serviços, de oferta de produtos e serviços. O que acontece? É claro que nem a legislação e nem o Poder Judiciário conseguem acompanhar esse dinamismo. Então, o consumidor, ele acaba sendo exposto mesmo a essas novas práticas. Por isso que é ideal que ele esteja sempre atento à sua proteção digital. Então, o consumidor bem informado hoje é o consumidor que sabe se comportar digitalmente, é o consumidor que sabe proteger os seus dados, é o consumidor que sabe consultar se um site é ou não confiável, que sabe consultar a reputação de fornecedores. Então, quem for consumir no mundo digital deve entender que está isso atrelada à ideia também de educação digital. Não é possível esperar pela lei e pelo judiciário para que essa proteção ocorra. Isso depende muito do próprio consumidor. Eu acredito que o consumidor, até pela gama que tem de oportunidades, ele acabe se educando e consultando sempre, porque golpes ocorreram muitas pessoas sofrendo golpes porque era um negócio que não era familiar. Você não sabe o que está do outro lado e tudo mais e você confia. Mas é com o tempo passando e também essas questões foram os golpes, principalmente, os bancos foram sendo responsabilizados por causa... Tem que ter seguro, banco e tudo mais. Enfim, eu acho que é um universo hoje, para o consumidor, o universo do consumidor, bem mais segmentado, bem mais forte e regulado. Há necessidade de muitas outras questões dessa ampliação toda, dessa fomentação toda que tem no comércio, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, se olhar alguns anos atrás. Sim, a evolução é evidente. Por exemplo, o site do Airbnb mesmo, então o próprio consumidor ele tem ferramentas para avaliar a seriedade ou não daquela proposta, daquela acomodação que está sendo oferecida. Ele pode verificar as opiniões dos hóspedes anteriores, as avaliações, ele pode entrar em contato com o anfitrião, então vejam só, existem várias faixas de preço, existem fotografias e existem comentários. Então veja, o consumidor ele mesmo pode se valer dessas armas para poder se defender. Se ainda assim ele for lesado, então nós já temos jurisprudência acerca do Airbnb, da responsabilidade, não é? Do site e de quem mais estiver envolvido caso ocorra alguma falha na prestação daquele serviço. Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo escasso, passa voando, mas eu quero te agradecer por esses pontos que são tão importantes, né? Acho que o telespectador quando assiste ao programa desse, ele tira as suas dúvidas, ele se posiciona, ele começa a usar o reclamo aqui, enfim, ele sabe que tem ferramentas e isso é a ratificação disso e até mental, quanto mais se fala, melhor. É verdade, educação para o consumo. Então eu quero te agradecer e já te convidar para uma próxima entrevista para a gente conversar sobre essa questão do consumidor que é tão importante. Perfeito, Sérgio. Eu quem agradeço, até a próxima.